Mãe, me perdoe, pois as minhas palavras se calam neste momento para que você possa ouvir o que dizem as batidas do meu coração. Olá amigos da Web Rádio Fraternidade, é com alegria que estamos aqui fazendo este programa especial para o Dia das Mães. Eu, Rubem de Castro e Divina Ferreira, juntos vamos aproveitar esta data e refletir juntos. Começamos com esta homenagem da Elisabeth Lacerda. Olá pessoal, aqui é Elisabeth Lacerda e hoje eu quero deixar uma singela homenagem para todas as mamães. É uma adaptação da música Se Esta Rua Fosse Minha. Feliz Dia das Mães! Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrinha Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para minha mãe querida que passar Nesta rua, nesta rua tem um bom sim Que se chama, que se chama emoção Dentro dele, dentro dele, dentro dele mora um anjo Que me deu, que me deu o seu coração Se eu te dei, se eu te dei meu coração Tu me deste, tu me deste, o teu também Se eu te dei, se eu te dei meu coração É porque, é porque te quero bem Minha mãe, minha joia preciosa Deus te cuide, Deus te cuide, Deus te guarde com amor Sou teu filho, teu amado, teu querido Obrigado por ser minha bela flor Se eu te dou, meu coração Se eu te dei, se eu te dei meu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Minha mãe, minha joia preciosa Deus te cuide, Deus te guarde com amor Sou teu filho, teu amado, teu querido Obrigado por ser minha bela flor Já pensou? Por que Deus criou as mães? Então ouça com a gente Quando Deus criou as mães Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães Um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação Em que, afinal de contas, ela era tão especial? O bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe Pelo que merecia especial cuidado Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa Desde leves machucados até namoro terminado Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras Que agissem depressa preparando o lanche do filho Enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse Que tivesse noções básicas de enfermagem E fosse catedrática em medicina da alma Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo E colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada Mãos que soubessem acarinhar Mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido Quase insignificante Numa roupa especial para a festinha da escola Por ser mãe Deveria ser dotada de muitos pares de olhos Um par para ver através de portas fechadas Para aqueles momentos em que se perguntasse O que é que as crianças estão tramando no quarto fechado Outro par para ver o que não deveria Mas precisa saber E naturalmente Olhe os normais para afitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer Eu te compreendo Não tenhas medo Eu te amo Mesmo sem dizer nenhuma palavra O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho Uma de 5 a escovar os dentes e dormir quando está na hora Um modelo delicado com certeza Mas resistente Capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos De superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados E de alimentar uma família com o pão do amor Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor Mas ainda assim E insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade Ou signifique seu progresso maior Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza Para as horas de desapontamento e de solidão Uma mulher de lábios ternos que soubesse cantar canções de ninar para os bebês E tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor Que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida Uma mulher Uma mãe Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de subida honra Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de subida honra Os espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem Enquanto houver mães na terra Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe Porque a mãe é a mão que conduz O anjo que vela A mulher que ora Na esperança de que os seus filhos Alcancem felicidade E paz Quem passou aqui para também deixar seu recado foi o nosso querido Jorge Larrá Vamos ouvir juntos e sentir juntos a emoção do nosso amigo O dia das mães e o espiritismo Neste domingo Muitas famílias estarão reunidas em torno da mesa Para celebrar a passagem de mais um dia das mães Filhos distantes Telefonarão para suas mães E alguns machucados Tão comuns da vida em família Encontrarão sua solução nos pedidos de desculpa Com lágrimas e abraços entre mães e filhos Muitas alegrias serão revisitadas pelas famílias engargalhadas E muitas mães terão suas casas novamente cheias Daqueles que há tempo corriam pelos mesmos espaços Em que hoje os netos circulam Porém Nem todas terão essa alegria Algumas Acordarão meio melancólicas que o de costume Em silêncio Começarão a preparar o almoço Entre lágrimas discretas cheias de saudade Revirarão fotos antigas Na esperança de reverem seus anjos Que por algum motivo Não permaneceram a seu lado E esperarão por aquela doce voz A dizer daquele jeito só seu Mãe Como dói Mas doeria muito mais Muito mais ainda Se o espiritismo Se o espiritismo não nos viesse dizer Que eles vivem Se não soubéssemos Que apesar de não os vermos Eles continuam a partilhar os nossos dias Celebram juntos as nossas alegrias Estão presentes em nossas tristezas E colhem em suas mãos diáfanas Cada lágrima silenciosa Que pensamos ter sumido no travesseiro São eles agora Os nossos anjos da retaguarda Que velam pelo nosso futuro E vivem Tanto quanto nós A espera do nosso reencontro natural E querer apressar esse momento É perdê-los de vista É preciso aguardar Ainda que a saudade seja tão grande E então Algumas dessas mães perguntarão Se tu me amas Então por que Senhor Levaste o meu anjo Que era todo o meu amor Se a serenidade Fruto da certeza da imortalidade Nos vier Entenderemos que nossos filhos Que partem Sem contribuir para isso Vem até nós por duas razões básicas Para nos mostrar Que somos sim Capazes de amar e muito E vem também para servir de elo Entre as pessoas que possuam dificuldades em conviver E como são almas imortais Assim que cumprem esse papel Voltam ao mundo espiritual E de lá Continuam a cuidar E conviver conosco Quando a dor Mais aguda Cede lugar ao consolo E a serenidade É possível reencontrá-los Nos nossos sonhos Na inegável sensação de suas presenças No perfume que enche os ambientes Ou nas manifestações mais objetivas Em que os vemos E os ouvimos Com os dons do Espírito Se neste dia das mães Nos recolhermos na prece Não para lamentar a separação Mas para agradecer o tempo de convivência que se teve Uma paz profunda Invadirá os corações sofridos E muitas mães Poderão ouvi-los a dizer Oi mãe Sou eu O teu filho que tanto amas Que veio só para te dizer Feliz dia mãe Eu estou sempre contigo Eu estou sempre contigo Nesse dia Nesse dia Para nesse domingo Dia das mães Um dia de alegria Para muitos Mas para outros Um dia de Lembranças Que fazem A tristeza vir à tona Muitas mães Que não tem a presença de seus filhos e filhas A presença física E muitos filhos que não tem a presença da mãe Que já partiu para o plano espiritual Nós desejamos Nesse domingo Paz no coração Fé no reencontro Fé na vida futura Que o espiritismo tanto nos auxilia A formar dentro da gente É preciso entender Que essa distância física Ela é momentânea A saudade um dia chega ao fim E todos teremos o nosso reencontro Mas que esse reencontro Seja glorioso no futuro Enquanto estivermos aqui Movidos por saudade Por esses sentimentos que ficaram Nós possamos Desenvolver em nós Um aprendizado Com essa dor Crescer por dentro Ser mais humano Ser mais gentil Mais cristão Tentar em nós mesmos Desenvolver Os trabalhos do bem Que podem nos preencher Aquele vazio Que a gente sente na vida É preciso a oração A vigilância Para que a gente possa senti-los também E eles possam receber de nós o melhor Afinal Para aqueles que amamos A gente sempre quer o melhor E nesse dia de recordações De saudades e doloridas Que possamos estar Conectados pela prece Pelo amor Pela fraternidade Uns com os outros Uns pelos outros Orando E vigiando Para que nossos sentimentos Possam ser compartilhados Independente Se existe essa distância Física Apenas não podemos ver Mas nós podemos sentir Podemos sentir Através da busca do equilíbrio Da busca da evangelização Da busca da harmonia Dentro da gente Por isso Nesse domingo do dia das mães Felicidade Alegria A todos aqueles Que sentem essa saudade Que trazem Esse dia difícil No peito Que possa ser transformado Em alegria Compartilhando Experiências Positivas Com outras mães Que precisam De auxílio Com outros Filhos Que necessitam De mães No mundo Muita paz Esse É o nosso Sincero desejo Para esse dia Muita oração Muita harmonia Quem também deixou o seu recado Foi o amigo O médium espírita Do trabalho Cartas de Fátima Fernando Bem Muita paz Nesta época Onde nós Homenageamos as mães Muitos de nós Passaram essas festividades Não tendo As nossas mães As nossas companheiras As pessoas Mais importantes De nossas vidas Do nosso lado Bem como Muitas mães Que tiveram seus filhos Desencarnados Jovens Ainda Não poderão abraçá-los Beijá-los Sentir seu cheiro Ou estando ali presente Na sala de casa A Fátima Me ensinou Uma coisa um dia Disse pra mim Que dias difíceis Eles existem Dias Que são tão difíceis Que nós só fazemos chorar Outros dias Que a impaciência Intolerância Essa agonia Essa agonia Que não passa Também vão existir E vão persistir Outros Que nos sentiremos Tão sozinhos Que acharemos Que Deus não existe Existirão dias Dias Que nos trarão Uma sensação De Amputação Retirar o que nós tínhamos E não temos mais Ainda existirão dias Que pensaremos Que nossas preces Não são ouvidas Mas Esses dias Também passam Porque virão dias Que saberemos Que foi temporário Rápido Diríamos até necessária Quando olhamos A eternidade Que a encarnação Serão apenas dias Quando olhamos A eternidade E mesmo as dores Mais cruéis Para nós Na encarnação Serão experiência Muito valiosa Para aqueles Que nós Entregamos a Deus E para nós Que continuamos aqui Quando todos nós Percebermos Ou acharmos Que nestas festividades É um dia Muito difícil Lembremos Estes dias Também passam Um abraço Meu Fernando Para vocês Mas um abraço Principalmente Da Fátima Jesus Da espiritualidade Para todos vocês Neste dia Tão especial Neste dia Tão especial Olá Amigos da Fraternidade Olá Amigos da Fraternidade Meu nome é Abigail Tão especial Tão especial sem poder abraçá-las, sentir o seu cheiro, sua voz, seu te amo mami, suas gargalhadas, mas porque estivemos juntas e vivemos bons momentos de amor. Foi um presente para mim esses dois espíritos que devolvemos para Deus e continuam a sua caminhada no lado de lá. A vida continua, ninguém morre. A resignação e a resiliência fazem parte do nosso dia a dia, do meu dia e do meu marido também. Confiemos em Deus, na sua misericórdia, entendendo que a fé verdadeira é aquela que acalma. Não há desespero, angústias, só paz. E nos faz ter a certeza que as nossas provas no mundo terreno são necessárias para a nossa ascensão espiritual. A gente cresce, e muito. Esta fé não nos deixa cair nem esmorecer, olhamos sempre para o cheio, para a luz, para a vida. Tudo passa, tudo passa. Já nos dizia a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Confiemos. A todas as mães, mãesias que choram, que riem, mães solteiras, duas vezes mãe, mães consumidas pela ingratidão dos filhos, as mães abandonadas, as mães viúvas, mães que renunciam à própria vida para amar e velar com uma energia que só o pai da vida pode nos oferecer. Aproveitem, mãe, cada minuto para educar com amor firme, abraçar o seu filho, beijá-lo e dizer sempre, Te amo, filha, te amo, filho, vão com Deus, porque um lar repleto de boas palavras é um lar feliz, onde existe a presença de Deus. Um beijo no coração de todas as mães. Boa tarde, Rubens. Sou aquela mãe que viu partir as duas filhas. A filha de 25 anos, que partiu em 18 de janeiro, nos deixou esta carta de gratidão, que achamos na caixa de documentos dela. Não sabemos em qual momento ela escreveu, mas era um caderno comprado, recentemente. Nós comprovamos que o Espírito já sentia a partida. Gostaria muito de ouvir a carta lida por você. Adoro a sua voz. Me toca na alma. Pedido de mãe. Nesta semana que é tão difícil para nós, mães, já que não temos quem abraçar fisicamente aqui na Terra. Ela teve seu desencarne dentro de um táxi, indo para o aeroporto a trabalho. Última palavra que me dirigiu foi, Mãe, não se preocupe, está tudo certo, fique bem. Te amo. Carta de gratidão. Aos meus queridos pais, que sempre me deram total apoio e suporte, batalharam para que eu tivesse um bom estudo, me educaram da melhor forma e mostraram os verdadeiros valores da vida. Não mediram esforços para estarem sempre presentes e para que pudéssemos aproveitar cada momento da vida. Ainda se preocupam comigo. Estão sempre na torcida. Querem o meu bem acima de tudo. Sempre quiseram. gratidão por me mostrarem o verdadeiro sentido do que é ter uma família unida pelo amor. Meus sinceros e eternos agradecimentos a toda essa trajetória ao lado de vocês, Meus queridos pais, Luísa Regis. Está aí, Abigail, seu pedido e com muita emoção que nós gravamos essa linda carta. E com certeza, as suas filhas, você, todos aqueles que nos acompanham nesse momento, recebem essas bênçãos que emana de Nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, que acolhe no coração a orgativa de todos. É com muita emoção que a gente escuta algo tão lindo partindo de uma mãe para uma filha já desencarnada que se encontra agora no plano espiritual. E nesse momento, eu gostaria de agradecer a minha mãezinha querida, a Dona Luzia, do fundo do meu coração pela oportunidade de estar aqui encarnada no plano terrestre devido a ela, ao meu Pai, e de ter tido esta oportunidade de melhorar o meu espírito, melhorar o meu interior. Não existe palavras para te dizer, querida Mãezinha, por você ter me recebido como filha e me dado esta oportunidade. Um beijo no seu coração. Feliz Dia das Mães. Dona Maria das Graças de Castro Silva, nosso agradecimento também por nos receber como filho na presente encarnação. Que a paz que emana de Nosso Senhor, que emana de Maria, Nossa Mãe Santíssima, envolva a Senhora, envolva o Papai que já está no plano espiritual, recebendo a nossa gratidão, o nosso carinho. Obrigado por tudo. Esse programa foi feito para você, para a Dona Luzia, para você, Mãe querida, que nos acompanha aí, ouvindo a Rádio Fraternidade, a Web Rádio Fraternidade, Enfim, quem estiver ouvindo esse programa, sinta a paz, que emana de Nossa Mãe Santíssima. E a gente encerra o nosso programa especial do Dia das Mães, com essa reflexão e, na sequência, essa mensagem. O médium mineiro Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, contou que, num dos seus dias de profunda amargura, solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Alguns dias depois, o benfeitor retornou, dizendo-se portador de um recado da Mãe de Jesus. Chico, imediatamente, pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar. Tomarei nota de cada palavra. Emanuel, o benfeitor atencioso, lhe falou. Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor. Só isso? E ele respondeu. É, Chico. A Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo. Pensamos que fomos esquecidos pela divindade. Rogamos que nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe, tudo vê. Nada acontece sem seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos em que nos julgamos maiores e melhores que os outros igualmente passarão. essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo. Um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias para que na Terra possamos, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento e busquemos a voz suave da mãe amorosa nos dizer carinhosamente. Isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai se ossobrar diante da turbulência de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores. Mas isso também passará. Porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro porque essa é a sua destinação. assim façamos a nossa parte o melhor que pudermos sem esmorecimento e confiamos em Deus aproveitando cada segundo, cada minuto que por certo também passarão. Carta de Mãe meu filho assim como o alvorecer do dia anuncia um novo começo como a esperança de uma semente vence o peso da terra brotando crescendo e florescendo em direção ao mais alto assim como o trabalho incansável das abelhas em fabricar o favo de mel com determinação e desvelo Ah meu filho assim também foram os meus sentimentos a partir do dia em que me descobri grávida desde muito jovem eu sonhava e sabia que um dia você chegaria enchendo a minha vida de alegria e coragem você se agitava dentro de mim inundando o meu ser de felicidade a sua alegria era a minha alegria a sua angústia era a minha angústia as suas dores eram as minhas dores os nossos espíritos estavam entrelaçados em vibrações que nos nutriam para o fortalecimento da caminhada um elã foi criado entre nós dois foram meses de espera enquanto os sentimentos mais nobres foram despertados dentro do meu ser o amor de mãe é inigualável meu filho é o amor incondicional dia após dia as minhas mãos repousavam sobre o meu ventre era como se elas já pudessem acariciar você até chegar o grande dia a minha alma esperançosa aguardava que o momento pudesse chegar as dores aumentavam e quando menos esperava na delivrance você foi colocado em meus braços sentiu seu coração pulsar junto ao meu seu choro silenciou e os seus olhos fitaram os meus como se já pudessem expressar a sua gratidão os dias e meses já corriam e cada momento para mim era uma nova descoberta a amamentação os primeiros passos as primeiras palavras eu fui as suas mãos os seus pés eu era o seu porto seguro porém tudo foi tão rápido o tempo passou a liberdade chegou e quando me apercebi você havia crescido os anos se foram hoje você é homem feito mas sempre será o meu menino se o mundo reserva essa data para homenagear as mães hoje eu venho escrever a você filho amado para dizer que a gratidão é minha agradeço de forma viva a Deus pela honra de ter gerado você pela bênção de ser mãe pelo pai ter me confiado um de seus filhos para que eu pudesse oferecer mesmo que tenha sido uma migalha mas um pouco de mim desculpe-me se não fui a mãe que você desejava perdoe-me se não oferecia a você o amor que tanto queria a atenção de que precisava mas saiba que aquilo que pude fazer como mãe eu realizei meu coração hoje pulsa de alegria por poder escrever a você e nestas linhas dizer apenas eu amo você para sempre amarei seja feliz e siga sua estrada da mãe que nunca o esquece e para sempre guardará as lembranças felizes que tive ao seu lado com o amor de uma feliz mãe pelo dia em que pôde escrever ao filho amado mensagem psicografada pelo médium e orador espírita Wellerson Santos no dia 12 de maio de 2017 ó Senhora Nossa Obrigado Mãe Santíssima pela tua presença amiga durante esses minutos que aqui estivemos que o teu manto de amor e de paz possa Mãe querida ir acolher todos aqueles que nesse instante se sentem afatigados doloridos com a saudade que essa paz que a melodia inspira cada um de nós possa apacentar o coraçãozinho aflictivo dolorido de quem nos ouve Mãe vistes o teu filho Jesus com os braços estendidos na cruz e compreendendo os desígnios de Deus és por isso mesmo também a inspiração maior pra cada um de nós você que nos acompanha agora nesse momento sinta o manto de amor que é a mão de Maria e acolhe você paz hoje e sempre que assim seja o manto de amor o de amor Amém.